Opa, bem vindo a live galera, vamos ver começando nessa livezinho muito barata, linda demais Vamos ver quantos comentários temos já, opa, bem vindo Matheus, bem vindo a nossa live cara A gente vai jogar aqui, então bora lá Vamos lá, vamos entrar no nosso queridinho mapa maravilhoso De BF Adventure Hoje a gente vai minerar galera, 50 por 50, eu vou falar pra vocês, eu tava cavando a área de 50 por 50 Já achei uns diamantes, muito top Muito top Vamos lá, tamo entrando aqui galera Gerando o mundo, só esperar agora entrar Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí pra ajudar o canal galera Deixa o like já, ativa o sininho, compartilha com os amigos a nossa live Tentar bater recorde de pessoas na live Já entramos aqui no nosso mapa do BF Adventure Eu quero mostrar um mapa pra vocês, pra quem não conhece ainda o nosso mapa Deixa eu dar uma subidinha Vamos comer essa batatinha Se tiver muito barulho aí no fundo, me fala aí galera Desculpa porque aqui em casa é bem barulhento mesmo Vamos lá Você tá doido? Hoje a gente vai minerar que nem um cachorro morto Nada a ver A gente vai minerar bastante Já achei uns dima, queria falar pra vocês Eu tô minerando porque eu preciso de pedra também galera Salve Bem-vindo Maílson Bem-vindo a nossa live Bora subir Nossa livezinha de BF Adventure Tomara que não esteja de noite Se estiver de noite eu vou ficar bem chuteado Não está de noite Esse é nosso mapinha galera Pra quem não conhece Deixa eu apresentar pra vocês Ah, vou dar um spoiler do vídeo de amanhã Ó, spoilerzinho de leve Só quem tá na live vai ver A gente tá fazendo um celeiro muito top Esse é o spoiler, não vou dar muito spoiler né Mas essa construção Quem não viu ainda o vídeo dessa construção Tá aí no canal galera Se você não viu vai lá Que tá muito top O nosso... É, quem não acompanha a nossa série né Na verdade Tem uma playlist da série aí De BF Adventure Aqui a nossa basezinha de leves Que a gente fez no primeiro episódio Ou no segundo Se eu não me engano Eu não me lembro Mas a gente não vai Mexer aqui hoje Hoje nós vamos minerar Bastante Isso mesmo Vamos voltar pra Cavernosa Eu já tava apresentando mapa Pra quem ainda não conhece Temos duas pessoas na live já Que delícia A gente vai minerar muito Vamos achar muito diamante né Porque a gente já é rico de diamante Pra caramba Mas a gente vai achar mais Eu tava fazendo só a marcação Já achei diamante Para um caramba Mas vamos continuar Que a gente vai minerar bastante hoje Se eu mostrar pra você Tem ouro ali em cima Que eu não peguei ainda Que eu tô com preguiça Tá ligado Nossa Passou um jato aqui Chamado moto Cê é louco Ó o barulho Ó vou mostrar pra vocês O caminho que eu fiz Que a gente vai ter que minerar Tudo isso galera Não é tão grande assim Se você for ver É só 50 por 50 Tá ligado Mas nesse ca... Ó tem bastante minério A gente vai conseguir bastante Ó o diamante aqui ó Já achei esse diamante Calma tem mais Tá achando que é só isso Calma galera Calma Só cavando o caminho hein Eu já achei diamante Imagine dentro Ó o tanto de minério Que tem aqui nesse chão Cê tá doido A gente achou uma caverna Muito grande também Ó mais diamante aqui No chão galera Eu já peguei uns dois Eu acho Deixa eu ver se eu não me engano No meu inventário tem É dois diamantes ali Tá vendo Eita bugou Aí Então vamos continuar Vamos começar Nossa escavação A gente vai cavar Pra caramba Eu trouxe até mais baú Porque eu sei que o meu inventário Vai encher rapidão Deixa eu colocar o baú No chão Na verdade a gente tem Um lugar pra baú Aqui né Só que não vai abrir Eu acho Deixa eu fazer isso aqui A gente já bota uma tocha ali Pra ficar tudo topzera Vamos começar Vamos ver o que vocês estão falando aí Falaram mais nada Todo mundo quer falar Só assistir né Seus preguiçosos E eu vou sofrer bastante aqui agora Vamos cavar Muita escavação Eu não tenho beacon ainda Então vai ser muito chato Com essa escavação Mas bora lá né A gente não vai desistir tão fácil assim Como diria Forever Player Game Esse é meu estilo ninja Só que não Graver é muito chato galera Deixa algumas perguntas Se vocês tem dúvida aí Eu respondo aí pra vocês Aproveitar A gente bater um papinho de leves Quem quiser fazer uma pergunta É só perguntar Beleza Vamos lá Que a gente vai cavar Pra caramba aqui galera Vamos tirar esses Guerva aqui primeiro né Você tá doido Nossa Guerva é muito chato mano Guerva Olha o tamanho do negócio Você é louco Nossa mano Vamos ver o que vocês estão falando Ninguém quer perguntar nada Vou deixar o comentário de vocês Aqui na tela Tudo que vocês estão comentando Vão aparecer aqui Vamos cavar pra caramba Você tá doido Estamos tirando todo esse gravel Que gravel Pelo amor de Deus Galera é muito chato Olha isso aqui vai cair Quando eu for coisar Coisar né Defina coisar Coisar significa um monte de coisa né Coisar Eu vou ali na coisa Tenho que fazer uma coisa Ai Nossa Que que é isso Obsidiana Falando Bora continuar Nossa escavação 3 mil Nossa máquina automática De min Eita pega Não tá indo aqui Negócio Pera aí Deixa eu ver Aí Foi não tava funcionando Minha hotbar Por causa dos comentários Vamos lá Vamos cavar Só uns 4 4 por 3 aqui Até o final Mais fácil de minerar Assim eu acho Daqui a pouco Nosso inventário vai encher Você tá doido Continuar Opa 3 curtidas Bem vindo mano Bem vindo a nossa live Kong Você tá doido A gente tá cavando aqui Pra caramba Cavando 3 por 3 Na verdade a gente tá cavando 50 por 50 né Em busca de minério Já chama o diamante Viu Você chegou agora aí Essa é a nossa seriezinha BF Adventure Seja bem vindo cara Muito top Deixa eu Deixa eu ver quantas Que eu já peguei de pedra Pera aí Deixa eu desativar Os comentários É Nossa peguei bastante Eu preciso bastante De pedra lisa galera Pra gente continuar As suas construções Eu quero fazer um negócio Muito louco O altar Não sei quem assistiu Quem não assistiu Mas eu vou falar mesmo assim O primeiro episódio do canal Nossa primeira picaretinha De madeira Muito linda Eu guardei ela E eu pretendo fazer um altar Pra ela Vai ficar muito louco Eu já projetei no criativo Vai ficar muito top Esse altar galera Vocês vão gostar De verdade Tá muito louco Se vocês quiserem Depois eu mostro O meu mapa de construções O que vocês acham Comenta aí Se vocês querem Que eu mostro Daqui a pouco Meu mapinha de construções Onde eu projeto Todas as construções Que eu vou fazer Aqui no nosso mundinho Quem quiser Fala aí galera Comenta aí E vamos fazendo perguntas Aí pra mim Pra gente interagir Pra eu conhecer mais vocês Fazendo perguntinhas Se alguém tiver alguma pergunta Do CBR Também eu posso responder Dependendo né Vocês que mandam Vamos ver Comentário Quer ver o mapa de build A gente pode ver cara Vou só terminar de cavar Então aqui ó Essa retinha ali Aí eu já vou entrar lá Já tá acabando aqui ó Aí eu entro lá Só pra mostrar pra vocês Pra vocês verem como que tá Cara Eu construo muita coisa nele É muito top aquele mapa Sério Se vocês quiserem né Quem sabe Meta do canal Deixou ele pra download O mapinha que eu vou mostrar depois Muito louco Aquele mapa galera Ó já tô quase chegando ali Aí eu já vou entrar lá Pra mostrar o mapa pra vocês Era série de cavando 50 por 50 Agora mostrando meu mapa De construção Olha que da hora Pera aí Deixa eu só cavar esse gravel Chato pra caramba aqui Eu já vou lá mostrar o mapa Pra você Beleza Aí já aproveita Todo mundo já vai ver né Vai ficar louco Aquele mapa Falar pra vocês Tem construção lá Que eu vou fazer aqui ainda Então vai ser muito spoiler Tem construção Que eu tô fazendo Em outros lugares Deixa eu ver Falta só mais uma Não É só mais essa Filheira aqui De gravel chato Pra caramba Isso aqui não é minha cabeça Escava isso aqui E a gente já vai lá Mostrar o mapa pra vocês Galera Vamos lá Deixa eu cavar Mais um pouquinho Deixa eu pegar os itens Ó já tem Nossa o riozão de lava Aqui vocês viram Então beleza Deixa eu só guardar os itens No baú Hoje eu vou mostrar Meu mapa lá pra vocês O outro que vocês querem ver aí Deixa eu ver Deixa eu guardar só esses itens aqui Acho que eu vou guardar a pedra Num lugar separado Colocar a pedra ali No baú de cima Porque eu sou bem organizado Assim eu não gosto De misturar as coisas Beleza Vou colocar os minérios Também aqui Que a gente conseguiu Ferrinho Guardar o resto da pedra Guardar os outros minérios Pera aí Minérios não né Blocos De construção Beleza Vamos lá então No outro mapa galera Deixa eu sair daqui Desse daqui Esperar salvar Um pouquinho Vou mostrar Eu tenho na verdade Dois mapas de construção Mas eu vou mostrar só um E depois a gente vai voltar Pro BF Adventure Beleza Tem muita construção da hora Nesse mapa Tem castelo Nossa tem muita coisa Muita coisa top galera Vocês vão gostar Vocês vão ver Deixa eu sair aqui Rapidex Dez minutos de live já Vamos lá ó Não é esse criações Projetos Eu coloquei projetos CBR Mas não tem nada a ver Algumas coisas Eu tava fazendo no meu reino Lá no CBR Mas algumas coisas Eu tô projetando Pra o nosso BF Adventure Vamos entrar aqui Aí vocês comentam aí O que vocês acham Das construção hein O que vocês acham De eu fazer elas e tal Eu projetei o nosso portal Do Nether aqui também galera Que a gente tá fazendo No BF Adventure Tem bastante coisa doida aqui Vou mostrar pra vocês Bora lá Tá entrando Essa textura que eu tô usando galera Ela deixa tipo igual de PC Tá ligado Pra carregar E mais assim Mas eu coloquei botões Porque eu gosto Ixi tá ficando de noite já Deixa eu só deixar de dia Ora Dia Ó vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês Esse é meu mapa de construção Ó Aqui eu tava fazendo um castelo Só que eu não terminei ainda Seja bem vindo A nossa live aí mano Tô mostrando pra vocês Aqui meu mapa de construção Beleza Ó Deixa eu mostrar pra vocês Pera aí Algumas construções Ó A entrada do castelo Vai brincando Olha que torre top É muito da hora Essa torre Tem vários blocos Diferentes nela Tem esse carinha Que é o guardinho aqui De madeira Muito louco Beleza ó Agora vamos lá Aqui tem uma entrada né Do portão que eu projetei Essa entrada Eu coloquei ela aqui Tá vendo Agora ó O nosso projeto Do nosso portão Aqui ó Esse daqui eu acho top também galera Essa entrada de vila ó Pra gente fazer lá No nosso BF Adventure Olha que louco Essa entrada Com essa muralha Muito louca Essa é uma casinha Que um amigo nosso Mandou lá no grupo CBR Que eu tinha feito Aí eu meio que Refiz ela Só que com detalhes a mais E com ambientação Mas eu só fiz assim Pra mandar a print Eu não terminei ela Eu só fiz Atrás eu nem fiz também Seja bem vindo A nossa live aí Quem tá chegando Tô mostrando Meu mapinha de construção Aqui pra vocês Ó Aqui eu tava começando A projetar aquela casinha Que a gente tem lá No BF Adventure Que é feito com o telhado Desse bloco aqui ó Eu vou mostrar Ela tá pronta aqui Essa aqui ó Vocês tão vendo Eu projeto um pedaço E depois eu coloco Na construção Projetei esse negócio Coloquei ali ó Aqui no meio desse círculo Tá vendo Ficou muito top Nossa muralha mano Ficou muito linda Tá doido Aqui ó Nosso portal do Nether É assim galera Quem não viu ainda Não conhece Eu projetei ele assim Vamos ver se vocês Sabem de onde Que eu tirei isso aqui ó Tá vendo isso aqui Eu tirei desse portal do Nether Ó Se for olhar bem assim ó Essa parte aqui É aquela parte ali ó Aí eu juntei Fiz Nossa que da hora Vou juntar E vou fazer essa coisa Ó tem um negocinho Que eu nem sei Que que é isso Que eu fiz De planta ó Eu não sei como que chama isso Eu esqueci Ficou uma cachoeirinha no meio Cheio de planta ó Muito da hora Que eu pretendo Talvez fazer lá no BF Adventure Ó Tá vendo Medievalzinha Como vocês vão perceber Que todas as minhas construções A maioria são medievais galera Porque eu gosto bastante De construir medieval Esse é o nosso estilo Da nossa vila lá do BF Adventure Tem essa torrezinha Só que eu não gostei muito dela Não sei Achei ela um pouquinho estranha Ó Tem essa torre aqui Essa casinha que eu não fiz ainda E essa aqui é a nossa casa galera Nossa casa do BF Adventure Tá vendo Eu projetei ela aqui Aí eu fiz o esqueleto dela ali ó Pra eu ver como que eu conseguia fazer Tava fazendo uma árvore customizada aqui Não sei se ficou muito da hora Essa árvore aqui Achei ela um pouquinho pescoçuda Tá vendo aqui Que louco Deixa eu ver O que que vocês tão achando do mapa aí Vão falando aí O que vocês tão achando galera Tô vendo o comentário de vocês hein Essa casa aqui mano Essa casa aqui tá top galera Vou mostrar ela por dentro pra vocês Deixa eu só tirar os comentários Senão eu não consigo mexer direito Essa casinha eu quero com certeza fazer No nosso mapa Olha que casinha show de bola Ficou muito bonita Por dentro então Tem até elevador É Ela não é tão grande Mas olha isso galera Toda decoradinha Minhas construções Eu gosto de decorar também Ó Tem Ó aqui ó O cara segurando um trigo Se eu não me engano Eu vou fazer a casa do fazendeiro aqui galera Vamos subir ali Segundo andar Segundo andar eu acho que não tá decorado Se eu não me engano É Segundo andar não tá Mas tem bastante espaço essa casinha Tem até uma varandinha aqui atrás Tem bastante espaço galera Muito espaço mesmo Ó E ela é bonitinha essa casinha mano Tava inspirado eu acho Quando eu fiz ela Olha que linda que é Ó Aqui Vocês vão ver que no chão Tem muita coisa que eu projeto Muita coisa mesmo Olha o tamanho desse círculo Eu tava com uma ideia muito louca Tipo aqui ó Aqui esse círculo Eu vou fazer uma construção Que eu já vou mostrar pra vocês Só que maior Aqui no meio um rio E mais terra aqui Construir em volta Aí fica muito louco O que vocês acham de eu fazer isso? Não sei Pode ser uma futura ideia Ó Aqui é outro castelo Que eu ia fazer Só que eu não andei pra frente Com ele Aqui vai ser o nosso templo Meio que o museu Da nossa primeira picareta Galera Olha que louco mano Nossa primeira picareta Eu vou construir isso aqui Lá no nosso survival Vai ficar muito top ó Eita bugado Vamos desbugar Desbuga trem Aí desbugou Ó E a nossa primeira picaretinha Vai ficar aqui Ela é de madeirinha Desse jeito mesmo Ó Ele não é tão grande Por fora parece que é Mó monumento né Mas só tem esse meio aqui mesmo Porque os outros O Ele não é tão largo Tá vendo ó A estrutura dele Aí pra eu fazer os detalhes Camada de parede Pra dentro Aí não sobrou nenhum espacinho lá Por isso que eu coloquei cachoeira Entendeu Mas ficou muito top Essa construção galera Esse portal também Eu tava querendo fazer Só que nosso portal Tá dentro da nossa Base lá O que vocês acham de eu tirar o portal Galera Comenta aí Vamos ver o que vocês acham Eu quero saber a opinião de vocês De eu tirar nosso portal De dentro da base lá E fazer essa estrutura Aqui no nosso mapa Olha que louco O que vocês acham Quero ver Quero interagir com vocês Comenta aí O que vocês acham galera Ó Essa estrutura é bem grande Vai dar trabalho Vai dar trabalho pra caramba Mas top demais galera Vai ficar Ó Por dentro sim É bem Um pouco espaçosa também Mas ficou show de bola Agora nossa vilinha Nosso acampamento village Que eu vou fazer isso No BF Adventure galera Na verdade Eu já comecei a projetar Só que eu não gravei ainda Ó Nossa muralha de madeira Que louca E todas as casinhas Tem uma função viu Cada uma é pra um Por exemplo Esse daqui Se eu não me engano É pro armeiro Aí ó Toda decoradinha Também as casinhas galera Todas bonitinhas Amarelinha É pro Carinha que assa carne Esqueci Açougueiro Se não me engano Se você não deixou seu like Deixa o like aí galera Pra ajudar o canal Se você está gostando Das construções Deixa o like também Comenta aí galera O que vocês estão achando Das construções Ó Essa aqui é do flecheiro Tem um morcego aqui ó O morcego está jogando Que a casa é dele Se for orgado Essa daqui é do cara Que forja os minérios Se não me engano É o ferreiro Todas estão decoradinhas Galera Do clérigo Que é o cara Das poções Vamos lá E essa daqui é do Eu não sei como Que chama o cara Armeiro Aquele lá pode ser O armadureiro Galera Esse aqui eu acho Que é o armeiro Que tem esse treco aqui Que tira encantamento Dos itens Eu não sei como Que ele chama E esse aqui é o Bibliotecário É acho que é o bibliotecário Beleu já E tá assim Agora vou Nossa Aquelas construções ali ó Deixa eu dar um spoiler Pra vocês No céu ó Ó tá vendo ali Daqui a pouco eu chego lá Daqui a pouco Calma aí Vou mostrar pra vocês Como que eu tava Com a minha ideia Do portal do Nether Galera Lá Eu ia fazer isso aqui No Nether Na verdade eu já fiz Só que não tá dessa cor Assim tá tudo de pedra lisa Se vocês quiserem Depois eu mostro pra vocês Essa decoraçãozinha Do nosso portal E o corredor do Nether Ia ser assim ó Olha que bonitinho Nosso corredor do Nether Ia ser tudo assim Corredor amarelo Ia ser bloco amarelo Vermelho Bloco vermelho Entendeu Parece muito que a gente Tá no Nether aqui né Só que tá decorado Ia ser assim Nosso corredor do Nether Galera Esse aqui é o nosso Projeto do portal do Nether Agora deixa eu mostrar Pra vocês mano Essa biblioteca aqui Que deu trabalho pra caramba Deixa eu olhar pra baixo Pra vocês não ver A construção que tá ali atrás Deixa eu dar um spoiler Vai do mapa Opa já dei spoiler demais Ali galera Eu já fiz essa construção No canal No BF Adventure Eu projetei ela aqui ó Essa construção aqui Dentro do círculo Tá vendo Que louca Olha o tamanhozinho Do nosso mapa E tem mais coisa viu Esse mapa de construção Tem muita coisa galera Eu tenho outro mapa De construção Se vocês quiserem Eu faço um vídeo Mostrando ele depois Comenta aí O que vocês acham Essa é a nossa biblioteca Deu trampo pra caramba Pra fazer ela galera Mas ela é muito grande Muito grande mesmo Vai fazer até um museu Tipo se eu quisesse aqui Em vez de uma biblioteca E ela tá inteirinha decorada Menos essas partes aqui né Porque tá ligado É muito difícil decorar isso aqui Muito chato Mas tá quase tudo decorado Tem muita coisa aqui decorada Tá praticamente inteira aqui né A parte de baixo Ó a mesa de encantamento A entradinha Mó lindinha Olha isso Com quadro e tal O cara tá manjando O cara tá manjando Das construção mano Essa casa também Eu não fiz em nenhum mundo Eu acho Essa casinha aqui É casinha Casa barra celeiro Porque dá pra gente Guardar os cavalos E se Eu não sei se vocês sabem Mas se a gente colocar Abrir três assim ó De largura Colocar cerca dos dois lados A gente consegue sair com o cavalo Mas o cavalo não consegue sair Galera sozinho Ó Deixa eu cavalgar pra mostrar pra vocês A gente consegue sair com ele daqui Mas ele não sai sozinho Entendeu É como se tivesse só um bloco de largura Por causa da cerca É muito bom pra gente fazer estábulo Isso aqui Muito bom Entendeu Ó tem segundo andar também Eu não sei se tá decorado Essa casinha Eu acho que tá Se eu não me engano Vamos ver É Não tá decorado Só tá com tapete Mas vocês tão vendo Que ela é bem espaçosa Essa casa né Pra você fazer no começo de série Ela é muito fácil de fazer E se você estiver gostando De alguma construção Opa tá ficando de noite É bom que de noite Vai ficar mais bonita Aquela construção ali Ah tem esse portal do Nero Que meu amigo fez Eu acho que ele copiou do Welker Se eu não me engano Esse portal aqui Mas não foi eu que fiz não Esse daí Ó tem essa torre aqui Que eu coloquei um moinho nela Nada a ver né Ah deixa eu mostrar Aquelas construções ali Que eu gosto Eu tentei fazer três galera Três não deu muito certo E só esse ficou perfeitinho Do jeito que eu queria Redondinho Olha que lindo Ficou bonito demais Deixa eu ver o que vocês tão comentando Tô comentando nada Não tão gostando não galera Dessas construções Olha que louco Que ficou aqui dentro Ficou muito top galera Isso aqui Deixa eu ver se tem mais Tem mais coisa pra cá Antes de eu mostrar Aquela construção zona lá Tem esse castelo Galera aqui ó Esse castelinho A live ia ser mostrando Ia ser quebrando 50 por 50 Mas eu tô mostrando Meu mapa criativo pra vocês Ó esse castelo Ficou louco galera Também ó É muito difícil Fazer entrada de castelo Ah esse castelo Eu construí pro meu amigo Kevin Só que eu nunca construí Pra ele lá no mapa Surval dele Agora que ele tá Com o mapa surval De volta Eu posso construir pra ele galera Olha que louco Que ficou esse castelinho Ficou pequeno Mas ficou muito bom Ó Abre aqui A portinha Tem essa escada Lá pra cima E aqui atrás Tem sala de baús Ó Bastante coisa Vamos subir lá Pra mostrar pra vocês Castelo de madeira branca Nunca achei que eu fosse Fazer um castelinho assim E pequenininho também Ó galera Subimos aqui Não tem nada Que bom Ele pode enfeitar Do jeito que ele quiser aqui Agora vocês já tão vendo né Esse aqui é o Nexus de Altaria Galera Pera aí Deixa eu Vou dar uma tossida aqui Pronto Galera ó O Nexus de Altaria Desculpa o barulho de fundo aí Do caminhão passando aqui na rua Que eu moro praticamente Numa avenida Olha que top Que ficou essa construção galera Ficou muito top mano Deu muito trampo Pra eu fazer também Essa construção galera Muito trampo mesmo Mas ficou muito Valeu muito a pena Eu ter construído isso Olha que lindo Que ficou Lindo demais Tem até uma escadinha Pra gente subir lá em cima E dá pra gente ver Um mapa melhor De lá de cima Deixa eu subir voando né Que isso Sou preguiçoso Beleza Sobe voando de novo Não tá dando pra subir voando Vamos subir normal galera Vamos ver o que vocês tão comentando Nice Não é o lobby Não Fernando Para de ser doido É meu mapa Criativo aqui mano Tô mostrando minhas construções Que eu fiz Não é o lobby Do CBR3 Não Você que tá dando Esse parder Falando que eu tô construindo lá Olha que louco mano Que tem Que essa construção Que eu fiz Ficou muito linda Véi Acho que eu podia fazer Uma dessa lá no CBR Não sei Vou pensar Mas olha que louco Que ficou gente Muito linda Eu sou apaixonado Por essa construção Deu muito trampo mano Muito trampo Mas ficou muito linda Seja bem vindo A nossa live Fernando Você tá doido Ó E tem essa casinha Também que eu tava fazendo Só que eu nunca terminei ela Deixa eu deixar de dia Peraí Hora Dia Essa casinha Aqui mano Muito top Só que eu não terminei ela Porque eu sou preguiçoso Vamos ver Vamos ver Quem comentou Ah Chegou agora mano Vou ter que mostrar de novo As construções Que eu fiz aqui nesse mapa Ó Tem isso aqui ó Isso aqui eu acho que você já conhece né Tem essa construção aqui Tem essas torres aqui Muito top mano Essas torresinha Que eu tava fazendo um castelo aqui Fernando Essa casa eu não mostrei né galera Essa casa eu achei bem feinha Só que Ah Vamos mostrar também né Fazer o que Faz parte da vida Construir feia também né mano Ó Nossa Era espaçada por dentro né Malandro Oi Que Tante de espaço Cê é louco Deixa eu ver O que você comentou Ah Comentou que chegou agora Tava trampando Aí sim hein Trabalhador Ó Eu tô mostrando meu mapa Pra galera Fernando Ó Tem essas construções Que eu tô fazendo no BF Adventure Essas construçãozinhas aqui Muito louca Tem aquela ali Essa casinha Pra mim Eu tenho que fazer ela logo Lá no BF Adventure Quem chegou na live Seja bem vindo A nossa live aí Quem chegou galera Tô mostrando Meu mapa criativo Pra vocês cheios Tá chovendo Porque eu tô mostrando ele Exatamente Deixa eu tirar aqui Eu tenho Outro mapa criativo De construção galera O meu primeiro Assim o mais antigo Que eu tenho Não é esse É outro Que tem muito mais Construção que esse E tá tudo organizadinho galera Se você quiser que eu mostre Comenta aí Deixa bastante like Pra mostrar né Pra incentivar Esse aqui ó Fernando É o altar Que eu tô fazendo mano Eu vou fazer um altar Pra minha picaretinha Um altar Pra picaretinha Que eu tenho A minha primeira picareta Que eu fiz no mapa Do BF Adventure Aí aquele ali É o altar Que eu vou fazer pra ela Aquela construção Só pra ela Aqui é a vilinha Village Eu acho que você já conhece Não daqui né Mas você já conhece De algum lugar Essa vilinha É assim que eu quero Que fica Vai ficar topo demais Só que lá Tá maior né Não tá desse tamanzinho Lá tá maior Eu coloquei aquele portão E tal Entendeu Vai ficar assim praticamente Eu quero fazer um Ah mas eu fiz outra entrada Pra ela entendeu Aqui é o meu portal Do Nether Que você já conhece E é isso galera Esse é meu mapa Eu não sei se tem mais construção Aqui Só tem essa biblioteca Que eu já mostrei pro pessoal Fernando Só que eu acho que você não viu Ela é bem grande mano Muito grande mesmo Tipo é muito grande Acho que é uma das maiores Construções que eu tenho aqui Deixa eu mostrar Pra você Rapidão galera Rapidão Pera aí Deixa eu mostrar pro Fernando Ele chegou agora Ó É assim É bem grande mano Bem grande mesmo Mas é isso Esse é meu mapa galera O meu segundo mapa criativo Que eu tenho Ah eu não mostrei aquela casinha Que eu tava fazendo De um telhado diferenciado Essa aqui não foi eu que fiz não Tá Foi meu amigo Ele copiou do El Com certeza Ó Essa casinha aqui Também é bonitinho demais E eu tava fazendo Não sei O que eu tava fazendo aqui mano Acho que eu ia fazer Uma torre em cada um desses aqui Uma torrezinha Gostou né Não é disso daqui Da biblioteca Que eu tava falando né Olha aqui mano Muito bugado Nem sei o que eu ia fazer aqui Juro Olha ali Eu tava Ah circunferência Eu tava tentando achar O tamanho da circunferência mano Eu tava fazendo né Qual que encaixava melhor Aqui no meio Que eu queria fazer Uma cúpula gigante Assim muito louca Deixa eu ver Se alguém comenta mais alguma coisa Não Só o Fernando mesmo É Nossa live era Quebrando 50 por 50 Agora eu tô mostrando Meu mapa criativo Pra vocês Ah tem essa árvore Customizada Toda cagada aqui também Que eu nem sei fazer A árvore customizada Desse jeito mano Olha que bagulho Ridículo tio Você é louco Ó O nosso mapa É praticamente desse tamanho Só que eu acho Que ele tem mais coisa Que eu não mostrei Que eu mostrei tudo já Que não tá aqui Que não cabe Por exemplo O castelo do Kevin Que é aqui Ó tem um monte de coisa galera Que isso mano Será que Nem sei tio Ah nosso portalzinho Tem muita coisa mano Deixa eu ver Que o povo tá comentando Você tá doido É É isso galera Meu mapa é esse Meu mapa criativo Que vocês queriam ver E tal Beleza Então agora eu vou voltar Lá pro CBR Continuar cavando Porque é isso Vamos olhar E eu vou primeiro Mas eu vou mostrar pra vocês Um negocinho Só pra deixar vocês curiosos Só pra deixar Que eu vou mostrar Só a capa do mapa Assim né Que eu tenho Eu tenho vários mapas Aqui na verdade Eu tenho um Que eu tô projetando Algumas coisas no CBR2 Que eu tenho que fazer ainda Antes que acabar a série Vamos ver Pedir um iFood Ó os caras Vai pedir iFood Vai almoçar agora Fernando Que horas são? Medi 45 Ah Olha Cerâmica Nem sei quem que é esse cara Ó BF Advent Aqui ó Criações Esse daqui galera É o meu mundo mais Antigo que eu tenho Mano Mais antigo A última vez que eu entrei nele Foi dia 6 Foi dia 22 Hoje é que dia? Não sei que dia que é hoje Última vez que eu entrei Tem os servidores também Quem quiser me convidar pro Real Mas galera Ó Meu nome é BF Moreira Viu Se quiser que eu vou Construir alguma coisinha pra vocês Só chamar lá Beleza? Me adiciona aí Quem quiser também Pra gente jogar junto Então bora voltar pro Nosso mapinha De leves De BF Adventure Obrigado a todo mundo Que tá assistindo até agora Aí na live Quem não deixou o like ainda Galera Deixa o like aí Pra ajudar o canal Se inscreva também Que eu não for inscrito Ativa o sininho O que vocês acharam Do meu mapa, mano? E aí Kong Você tava com nós aí ainda? O que você achou do mapa, mano? Teve alguma Teve alguma ideia Pra você construir aí Alguma coisa? Gostou? Onde é aí que eu vou ler Em teu comentário? Beleza? Tamo entrando aqui Nosso mapinha BF Adventure Pra nós continuar Nossa escavação De 50 por 50 Em busca de minérios E pedra Porque eu quero muita pedra Eita, pega Destrava aí Aê, mano Estamos de volta Não é mesmo? Vamos continuar Nossa escavação, velho Você tá doido? Escavações Muito grandinha Que a gente precisa De bastante bloco Esse bloco aqui é bom Porque a gente constrói No nosso mapa com ele, mano Vou continuar Quebrando aqui, galera Pra gente conseguir Todos os minérios Que a gente vai necessitar, né Não só minérios Porque eu quero mais É bloco aqui Pra gente construir Por isso que eu tô fazendo Essa live Pra gente pegar pedra O intuito da live Era cavar 50 por 50 Acho que a gente já estaria Na metade Se eu não tivesse Lá pro mapa Mas vocês queriam ver A construção aí, mano Ó, ali já tem uma caverna, mano Você tá doido? Um rio de lava também Até bem que eu ando Com um balde de lava De lava não De água Que ele é muito Nossa Ai, que susto Achei que a nossa Porque ele tava acabando Mas é tão novinho ainda Andou com um balde de água, galera Eita, piga Quase Quase caí Você tá doido, mano Olha o tamanho disso Você é louco Vamos tampar, né Porque eu não quero cair ali Botar uma tochinha aqui Vamos continuar cavando Porque a gente precisa de blocos De blocos De muitos blocos Tentar conseguir bastante bloco, né, galera Eu acho que 50 por 50 Será que dá um balde duplo De bloco? Eu não sei, mano Não sei Talvez dê Talvez não Vamos fazendo perguntas aí Se vocês quiserem saber Sei lá Quando eu comecei a jogar Minecraft Alguma coisa assim Seis pessoas assistindo Nossa live, mano Obrigado aí Todo mundo que tá aqui Com a gente ainda Se quiser saber Alguma coisa sobre a minha vida Perguntar alguma coisa É só perguntar aí, galera Que eu vou responder vocês, beleza? Só perguntar, mano Deixa eu até ativar Os comentários Pra eu ler Se quiser saber Alguma coisinha sobre mim Só perguntar Eu estarei respondendo Consigo pegar a tocha? Consigo Consigo pegar minha picareta? Não consigo Pera aí, então Deixa eu só desativar os comentários rapidão Pra eu transferir minha picareta pra cá Beleza Aí Se quiser perguntar alguma coisa aí Pode perguntar, mano Estou Estou Aberto para responder vocês Quem quiser o download do mapa Eita, pega Eita, pega Eita, pega Vou morrer Vou morrer Não Ai Não Vou morrer Não Vou morrer Meu Deus do céu Por que Jesus Por que? Foi me matar nessa lava de merda E eu não tava com balde de água no inventário Ah, que raiva Meus itens lindos, maravilhosos Cadê? Onde que eu morri? Que eu nem sei Aqui Cadê meus itens, galera? Ai Meus itens estão aqui? Será que estão todos? Por favor, sim Eu acho que estão Eu só Não sei Ai, minhas ferramentas pelo menos estão, galera Ainda bem, mano Nossa, gelei já Falei Meu Deus do céu Quase que eu Quase que eu morro, né? Eu morri literalmente Nossa, tio Que feio, galera Morrendo ao vivo pra vocês Nossa Só 7 de XP agora Vou ter que ficar lá na minha farminha Quem não conhece o canal aí Galera, seja bem-vindo, beleza? Eu tenho uma farm XP muito eficiente aqui Pra quem não sabe Uma farm de osso Eu já fiz o tutorial dela aí no canal Tá aí, galera Já decorei ela também Acho que se eu não me engano É o último vídeo de BF Adventure Vídeos Porque a última coisa que eu postei Foi uma live de BF Adventure Eu nem lembro o que eu tava fazendo na live, galera Sério, eu não lembro Ah, eu tava construindo Eu tava construindo, não Ah, eu tava explorando o Nether, galera Isso Explorando o Nether Deixa eu tampar essas lavas Filha da mãe Pra eu não morrer de novo, né? Porque eu sou muito inteligente, sabe? Pra eu morrer de novo É facinho, facinho, facinho Deixa eu... Beleza Vamos continuar agora Nossa escavação Muito dura Tem muito minério ali pra gente pegar Mas a gente vai pegar bastante ainda, galera Eita, pega Olha ali Tanto Aqui não tem monstro ainda Ainda bem Ainda bem que não tem monstro Não tá nascendo nenhum monstro aqui Deixa eu botar uma tochinha ali, né? Eita, tô pegando a picareta errada, mano Picareta errada Eu quero bloco de pedra lisa Pra gente fazer nossas estradas Porque acabou o nosso bloco de pedra lisa, galera A gente fez o meu celular Tá carregando Tá, opa 28% Que beleza Bora continuar cavando, galera Vocês não tem nenhuma pergunta pra mim, mano? Perguntei se você queria perguntar alguma coisa E vocês não falaram nada Já sabe tudo de mim, já? Ô, louco Che, tá doido Normalmente foi fabricar a EFUG, né? Não voltou até agora? Beleza Vamos continuar a nossa escavação Muito doida Boto uma tocha ali, né? Opa, a picareta Deixa essa picareta daqui Que ela tá me atrapalhando Vou colocar a pá no lugar dela Beleza Bora lá Nossa escavaçãozinha Minha picareta de ferro Minha picareta não Minha pá vai quebrar, mano Vou ter que ir lá na nossa base Fazer uma pá de dima Porque, tá ligado, né? Pá de dima é mil vezes melhor Essas bostas Desses buracos aqui Que ficam me matando Raiva, velho Disso Raiva Deixa eu ir lá na nossa base, galera Que eu vou lá pegar um diamante Ah, apesar que a gente não precise ir lá Pra pegar diamante, né? A gente tem aqui, ó Deixa eu pegar só um Só quero um só Mas é claro que eu vou pegar A picareta de fortuna, né? Vamos ver se a gente dá sorte Que bosta Veio um diamante, mano É muito azar pra uma pessoa só, velho Muito azar Cê tá louco Pelo menos É, dá pro gasto Um diamante era o que a gente queria mesmo Então tudo ok Ah, podia vir uns quatro, né? Fortuna três, tio Olha isso aqui Fortuna três É, deixa eu tirar essa picareta daqui, né? Deixa eu pegar o arco Que o arco é muito bom Se vem algum monstro, fi Só uma flechadinha no joelho já era Já mata o monstro tudo na hora Continua a nossa escavaçãozinho Lindo demais Galera, e deixa o like Quem não deixou o like ainda Se inscreva no canal Quem não for inscrito Pra não perder nossas lives Nossos vídeos boladão Cê tá doido Vamos continuar Olha, eu dou almoço agora, né? Todo mundo almoçando Tá ligado Fazer aquele miojo brabo Daqui a pouco Continuar na cavana aqui, né? Essa vida de cavador Eita, pega Pedra dura, mano Olha isso Ué, por que não tá vindo o bichinho? Será que ele tá sem monstro, mano? Não é possível estar sem monstro, tio Eu tava comendo agora Deixa eu ver se tá sem monstro, galera Vai, tio Opções, mano Não, sobrevivência A dificuldade tá normal, mano Uai Tá bom, não quer vir em amém Mas que cê tá dura Cê tá, pedra Nunca vi uma pedra tão dura assim, mano Na moral Moraljinha Deixa eu tampar isso aqui, velho Que isso aqui tá Vai ficar caindo meus itens aqui Eu tô fora, mano Vou tampar Deixar retinho Só tampar o buraco, tá ligado? Não, é pequenas é desse Não é só disfarça Deixa o buraco ali Tem tocha mesmo Não vai nascer monstro aqui Continua a nossa escavaxão 200 mil bolada Nossa, olha os gravel Olha os gravel Chegou, mano Chegou os gravel Chato pra caramba Gravel tá demais, tio É bom que a gente vai ter Pra fazer bastante concreto Apesar que a gente não vai usar concreto Nessa Ah, talvez a gente use, né Não agora Aí quebrou já, rapazinha Ainda bem que eu fiz uma de Dima Agora Mil vezes melhor Beleu, Jax Continuando essa escavação Que tem um bloco aqui no chão Acostou na minha rima, irmão Olha o cara, rimador Isso tá doido Vou continuar cavando aqui, galera Que a gente vai conseguir, mano A gente vai conseguir cavando Eu já pego seu suquinho de uva Seu miojo fresquinho Vem almoçar conosco Enquanto isso Eu vou cavando aqui com vocês Ao vivasso Qualquer coisa pode acontecer Já morri já Perdi meu XP 28 Que triste, mano 28 de XP É muita coisa Eu perdi 28 de XP Galera, não se esqueça Amanhã vai ter videozinho novo no canal Do celeiro Nosso celeirinho medieval Que eu tô fazendo Aqui nesse mapa Do BF Adventure Se vocês quiserem Eu gravo vídeo do CBR também, galera Muito top Beleza Continuo no ar Aqui nossa Curio das Cavaciones Preciso de um beacon Se tivesse um beacon Eu já tinha acabado, velho Tô ouvindo barulho de mob, mano Tô ouvindo barulho de mob Eita, pega Não é possível Volume durante a chamada Eita, bom Não quer aumentar o volume Não aumenta, mano Queria mesmo Deixa eu guardar nossas predas Nossas lindíssimas predas Beleza Aí, agora vamos guardar os outros recursos Deixa eu organizar essa balsa Porque eu gosto de tudo organizadinho, né Daquele jeito Gravel bota aqui Apesar que gravel já tá ali, né Deixa os gravel ali, então Caramba Junta aqui Isso aqui Isso aqui Sobe Isso aqui vem pra cá No lugar do gravel Arruma aqui Vamos lá Isso aqui pra lá Isso aqui pra lá Sobe também Esse cara tá fazendo Conta, tá ligado Parece ponto Gravel aqui Pedregulho Não sei porque que eu tenho pedregulho No meu inventário As terrinhas Tudo organizadinho, né Mais bonito que agora organizado Eu prefiro, mano Organizadinho Beleza Tá bom Chega de guardar coisa Ó O tamanho da escavação Cê tá doido, tio Ó, agora os gravel, galera De novo os gravel Eita, pega Dá aquela Tampada de leve Já bota os gravel no chão mesmo Tô nem aí Continua cavando aqui Nosso gravelzinho Lindo, maravilhoso 43 minutos de live Já, galeres Valeu quem tá assistindo Ainda até aqui Eu falando Que nem um bobão Como sempre Só fala, só É que cês não faz pergunta, né, galera Cês não interagem com a minha pessoa Não pergunta nada aí Não quer saber nada Também já sabe de tudo, né Tá certo, cês Tampar Essa vai dar osca Beleza Aqui ó Tá ficando de escuro Aqui também Vamos colocar uma tocha E aqui vai cair gravel, galera Eu sou muito esperto, tá ligado Eu boto uma tocha Ele já cai todo na tocha Olha que beleza Ali também vai cair gravel de novo Que eu vou ter que cavar aqui assim Ó, coisa fácil, mano Por que eu não fiz isso antes? Apesar que É Sou muito lerdo, galera Muito lerdo, tá ligado Eita, aqui Eu já fiz cagado Já fiz caca ali já Podia ter usado essa estratégia, mano Será que dá pra usar ainda? Vamos ver É, não deu Deixa quieto Só no PC que é mais fácil De usar essa estratégia Vamos quebrar essas tochinhas aqui Beleza Continuando as suas cavações Deixa eu ver se não tem gravel Pra me atrapalhar aqui Acho que não Nossa, o barulho da moto tá alto, hein Pelo amor, senhor Peraí que eu vou dar uma tossida de novo Prontinho Voltei Estou bem Não estou com covid Belhoja, belhoja 14 comentários Vamos ver Quem tá comentando E pinisplek Que isso Spinisplek, Fernando Só o Fernando Pra comentar também, né, galera Só Vocês não comentam Não quer saber de nada Não quer saber Quando vai sair vídeo novo Quer saber Quando eu comecei a jogar Minecraft Foi tempo Nem eu lembro, eu acho Vocês sabem de tudo, né Ninguém faz pergunta Pra interagir com nós O que foi a perguntinha Fernando, achei que você foi fabricar O iFood, cara Demorou, hein Opa Estão embaixo de coisa, galera Embaixo de montanha, mano Aí sim, tio Agora vi vantagem, mano Olha a esmeralda aqui Olha, tem lava aqui embaixo, galera Tem lava? É bom saber que tem lava Peraí Não, mano Por que você fez isso, tio Peraí, Fernando Ah, lava tá aqui Entendeu-se 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 Nossa, é fundo, hein Posso cair ali? Não, mano 16 comentários Aí o café chegou, mano Boa café Olô, devendo 100 real pra você Que mentira, mano Criativa Olha os caras, mano Criativa Olha lá, café Tava cagando Olha os caras, mano Café Se tivesse chegado um pouquinho mais cedo Café Você ia ver meu mundo criativo Meu mundo criativo É, tá certo Fui mostrar minhas construções, mano Mas depois que acabar a live, tio Se quiser dar uma voltadinha Ou agora Não sei se dá pra voltar aí Você vê as construções Que eu projetei, mano Muito top, tio Top demais Fernando é mó cagão Tá vendo ele cagando aí? Você tá doido? Ó, chama esmeralda, mano Cavando 50 por 50 aqui Já morri Vocês perderam morrendo na lava, mano Na lava não, né? Eu morri meio na lava Sufocado com água também Só trabalho Perdi 20 de XP, mano 28 eu acho Que eu tava com XP Mas ainda bem que eu tenho A melhor farm mais eficiente De XP aqui, tá ligado? Muito top, mano Muito top Essa sériezinha BF Adventure Ó, que da hora Já cavam bastante, galera Tá vendo? Vê que vocês tão comentando Essas cabeças de pão Cagado Quase Eu morri, mano Perdi tudo, tio Fiquei, nossa E tava de noite ainda chovendo Pra piorar Lá fora Pedindo iFood Cagando Olha os caras Pedindo iFood Cagando O iFood Tá ligado Por isso que eu sou bom Tá ficando escuro Aqui já de novo Botar uma tochinha De leves Ó, o Jim Vamos ver quantos Jim Tô curioso também Tô curioso também pra saber Um, dois, três Só quatro, mano Ela tá de sacanagem Tampar ali, né Não tinha um buraco ali, galera Tudo bem Tudo bem Continua nossa escavação muito louca Nossa, os dois comentários de uma vez só Cadê o Jim? Eu peguei com toque suave, Fernando Aqui, ó No meu inventário, ó Depois vou fazer uma pilha de De minério Ó, essa pedra tá dura, mano Não tá saindo aquele bichinho Silverfish É porque eu tô quebrando com toque suave? Será, mano? Vamos ver Tô curioso agora pra saber É, toque suave É o Silverfish Que bonitinho Ai, que da hora Vou tentar prender ele, galera Ai, não deu Foi muito rápido Deixa eu fugir dele Peraí, 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 peraí Vem, Silverfish Vem, bebê Aqui, ó Aqui, ó Silverfish Lindinho Tá parado, mano Tá me tirando, hein, tio Vem, vem, vem Me pega, vem, pega Me pega Cai aqui, cai no buraco Cai no buraco, mano Tá de sacanagem com a minha cara, tio Cai nesse buraco, por favor Aê, caiu Ah, otário Vai ficar preso aí Galera, deixa eu lá buscar uma name tag Tomara que ele não desespauna, mano Eu tô com medo dele desespaunar Deixa eu lá buscar a name tag Prendemos um Silverfish, cara Que da hora Ah, moleque Comenta aí o nome pra eu dar pra ele, gente Comenta aí Quero ver a sugestão de vocês Pra eu dar pra Silverfish Pra eles Como que eles Nossa, travou tudo agora Pra eu dar pro Silverfish, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Peixe de pedra, né Silverfish, não Silver é o que? Silver, silver Ah, nem lembro É prata Ficha é peixe? Peixe de prata, mano Ó, aqui é bilíngue também, fi Telecurso Eita, pega Tá de noite Comenta aí, galera Comenta aí Pera aí, já vou ver o comentário Só deixa eu dormir Que tá travando Que minha mão tá toda suada também Daquele jeito, tio Deixa eu dormir Deixa eu limpar minha mão Que tá suada pra caramba Aí, deixa eu pegar Name Tag Deixa eu ver o nome Que vocês tão comentando aí Beleza Ó, a gente tá atrasando Bigatinho Aí, Kevin Bem-vindo à nossa live, mano Bigatinho Gostei, gostei Vou dar Boa, café Vou dar o nome de Bigatinho pra ele Deixa eu ver se tem Name Tag aqui, mano Tenho Bigatinho Cadê? Cadê? Aqui, mano Deixa eu ver Se alguém comentou mais alguma coisa Vamos ver, vamos ver Labisgão Bigatinho Bigatinho é da hora, tio Eu gostei do Bigatinho, mano Então comenta outro aí, Fernando Lambisgão, mano Lambisgão Nada a ver Prefiro Bigatinho, tio Bigatinho é mais bonito Acho que vou pôr Bigatinho mesmo, Fernando Eu gostei, mano Gostei Vai ficar Bigatinho, galera Bigatinho Vamos lá Renomear pra Bigatinho 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 É porque ele é um bigato Gatinho, tá ligado? Ah, não dá pra renomear assim? Sério, velho Tá de sacanagem com a minha cara Vou ter que colocar No outro modo aqui Peraí, galera Rapidex Rapidex Tem que deixar no pocket Eita, piz Cara de geek Que eu fiz, mano Nem sei, tio Nossa Será que eu fiz merda? Não, tá normal Tá de boa Deixa eu ver o que vocês estão comentando Comentaram Amanhã 1.6 já, café? Você tá doido? Aí sim, tio Nossa Vou ter que restaurar meu Nether, mano Cadê a name tag aqui? Vamos lá Renomear o Bigatinho Bigatinho Aí, certinho Tops Pronto, agora eu vou voltar aqui Deixa eu Opções, opções Cê é louco? Amanhã já lança 1.16, galerinha Nossa, o Nether vai tá Não, mas não vai ficar mais pesado, mano Mano, eu tô com medo disso, tio Vai travar tudo Certo, todo mundo Nossa, vai ser top, hein Novos blocos, galerys Novos blocos Será que ficou no modo normal? Deixa eu ver Aí, cadê a nossa name tag Com o nome do Bigatinho Carvalho Bigatinho Deixa eu pegar um negócio aqui, mano Pra gente fazer Um negócio pra fechar ele lá Vamos ver o que vocês tão falando Aí, Bigatinho, malandro Seja bem-vindo Tomara que ele não tenha desesponado, galera Por favor Senão vou ter que pegar outro Bigatinho, tio Bigatinho, esteja aí, por favor Estou indo Me espere Mano, eu só tenho um Silverfish de mascote, tá ligado Nossa, que da hora Não desespona Bigatinho, por favor Desculpa aí essa moto, galera Que eu moro meio na avenida, tá ligado Aí, deu ruim Seja bem-vindo a nossa live Quem tá chegando aí Deixa seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Oh, cara Bigatinho, você tá aí Por favor, sim Não, Bigatinho morreu Não, Bigatinho Hippie Bigatinho Quero ver todo mundo comentando aí, hein Hippie Bigatinho Vamos tentar achar outro aqui Ah, mano Não creio Ah, tio Só porque eu queria outro Bigatinho, mano Aí Bigatinho Outro Bigatinho Bigatinho número 2 Vem, Bigatinho Bigatinho Ai, que lindo, gente Aí, galera Vamos renomear ele Mas primeiro vamos prender ele, né Porque Ele vai me bater, mano Aí vai dar ruim Se ele me bater Vai dar ruim demais Vou tentar prender ele Cadê o buraco? Tá ali Bigatinho Cola aí com nós, Bigatinho Para de travar, mano Vem cá Olha o tamanho do olho dele Cê é louco Vem, Bigatinho Cai aqui, malandro Cai aqui Isso, nesse buraco aí mesmo Ai, não Não Não, não, não Cai, cai, cai Isso aí, cê fora Vem, cai, cai no buraco Cai no buraco Quase, 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 quase Aí, cai no buraco Cai Nossa, mano Que difícil, tio Nossa, Bigatinho Tá tirando, hein, tio Não quer cair nesse buraco, mano Nossa Pera aí, galera Tive uma ideia Tive uma ideia muito ninja Deixa eu ver se o Bigatinho Tá parado ali Tá, boa Ó, a gente vai fazer um negócio Trapdoor, galera Pera aí Já leio o comentário de vocês Fazer trapdoor Que a gente coloca ali Aí engana ele, beleza Vai ser mais fácil Pera aí Quero o Bigatinho Despawnou, filho da mãe Ô, louco, mano Tá de sacanagem E agora pra gente achar outro Bigatinho, tio Ah, mano Não acredito que esse bicho Desenspawnou desse jeito É muito fácil Pra ele desenspawnar, mano Tomara que tenha outro Bigatinho Aqui, por favor, jogo Ah, mano Não tem outro Bigatinho Ah, sério Devia ter renomeado, né Foi mó burro Aí, tem Bigatinho aqui Pera aí Aí, galera Veio outro Bigatinho Deixa eu renomear ele Ah, não dá pra renomear agora Pera aí Deixa eu tentar colocar ele no buraco Ai, mano Deu ruim Deu ruim Deu ruim Ai Vem, Bigatinho Vem aqui, filho Filho da mãe Cadê o buraco que tá ali? Agora você cai, malandro Vem Vem Isso aqui Isso, garoto Isso, que lindo Que lindo Vamos renomear Vai Ai, não Desculpa Eita, pega Ah, galera Cê é louco, mano Dez mil Bigatinho, tio Nossa Farm de Bigatinho aqui, galera Nossa, ele deu cria Já morreu lá o fiote Ai Ai, tá vindo Bigatinho de Nárnia Ai Cadê? Eu tô com medo, mano Vai dar ruim, tio Pera aí Tive uma ideia, galera Vamos tentar Ah, mas eles vão desespawnar, mano Se eu sair de perto Já desespawnou Só sobrou um Ah, não Eles tão ali Estão ali Tive uma ideia Vou tentar fazer uma escada Pera aí Que eu já li o comentário de vocês Rapidão Não desespauna Bigatinho, por favor Não desespauna, mano Cadê a escada, velho Cadê a escada Aí eu vou pular lá dentro Missão suicida, tá ligado Que eu vou tomar muito dano Que eu tenho certeza Mas só pra renomear um Aí, foi Sai Sai Ah, moleque Agora a gente tem o Bigatinho Se eu não me engano Ele não vai desespawnar, galera Porque ele tá com o nome, né Tá ligado Se eu não me engano, mano Vamos ver o que vocês tão falando aí Ele entrou Ah, ele entrou dentro da pera Entendi E aí, Charles Seja bem-vindo à nossa live, mano Hippi, Bigatinho Boa, café Seja bem-vindo, cara Você já conhecia o canal ou não? Deixa seu like Se inscreva no canal A gente tá cavando aqui, mano A gente conseguiu Na verdade, a gente conseguiu achar um Bigatinho Vamos ver se ele vai sair dali Será que o Bigatinho vai sair daqui, mano? Ai Ô, louco Como assim, mano? Só Bigatinho Vou tentar, vamos ver Deixa eu ver se ele vai desespawnar Por favor, Bigatinho Não morra Por favor Boa, galera Ixi, ó Morreu Morreu Não Cadê o Bigatinho? Não Bigatinho, gente Cadê? Bigatinho Você morreu Opa, aqui, ó Ah Ah Essa pedra aqui é o Bigatinho, galera Então a gente vai dar um nome pra pedra A gente vai dar um nome pra essa pedra, então, galera Essa pedra aqui é o Bigatinho E se a gente colocar ele no barco? Será que ele entra dentro da pedra, mano? Eu não sei É uma boa ideia, tio Tomara que não Vamos ver Vamos fazer aqui uma pazinha Fazer um barco, velho Que eu sou desse Nossa, vai ficar louco agora Vamos tentar Colocar o barco ali Vamos quebrar É aqui mesmo Tá certo E aí, Bigatinho Sobe aqui Sobe aqui, menino Sobe aqui Aê, garoto Agora a gente tem que renomear de novo, galera Eu acho que agora ele não disse Ai Agressiva Você é muito agressiva, mano Você é muito agressiva Eu não gostei disso, não Deixa eu lá buscar Eu acho que ele não vai se spawnar agora, velho Vamos lá tentar Vamos pegar outra name tag que a gente tem Vamos colocar o nome de Bigatinho de novo Que agora vai dar bom Deixa eu só comer uma batatinha aqui frita, né? Porque tô com fome também Na hora de almoço, né? Tá ligado Galera, obrigado a todo mundo que tá acompanhando a nossa live aí Quem é novo no canal, seja bem-vindo, mano Seja bem-vindo aí Vamos lá buscar aqui Agora a gente vai dar um nome pro nosso Bigatinho que tá dentro do barco, velho Melhor ideia que eu tive depois de cinco anos, né? Depois de morrer dois Bigatinho E descobrir que eles entram dentro da pedra Valeu aí, café, por falar Eu não sabia, mano Que eles voltavam pra pedra Nossa, mano Mas não é perder uma name tag por burrice, né? Olha, nem tá bugado aqui Deixa eu quebrar Aí, desbugou Mais ou menos, né? Tá de noite Por que tá bugada essa bosta aqui? Desbuga, mano Deixa eu ver isso aqui Aí, desbugou Vamos lá Deixa eu pegar outra name tag, galera Pra nós renomear o Bigatinho Beleza A última name tag que eu tenho, por favor Não dê ruim Deixa eu voltar o modo do jogo lá pro Como que chama? Esqueci Pocket Botar o jogo de modo Pocket Opa, não é a primeira pessoa que eu quero mudar Pera aí Tá no clássico Porque clássico é mais legal, galera Desculpa aí pelo barulho, galera Vamos lá Cadê a name tag? Bigatinho Vou até dar um nome colorido pra ele Será que... Vou dar um nome cinza Vamos lá Pera aí que eu vou tossir rapidão Ops, não é câmera não, mano Desliga essa câmera Tá louco Boa, galera Voltei Vamos lá L Aí Bigatinho Boa Deixa eu tirar isso aqui Boa, galera Agora vamos voltar ao modo de jogo normal Que a gente já renomeou Vamos ver o que vocês estão comentando aí Rosa? Você quer que eu mude o nome pra Rosa? Ah, beleza, mano Então deixa eu voltar aqui Pera aí Deixa eu desligar o chat Pera aí Deixa eu voltar lá Café Vamos renomear pra Rosa, então Café quer... Mas Rosa... Eu não sei como que é Rosa Eu sei o vermelho, velho Vermelho, se eu não me engano, é A Não É C C é vermelho Rosa é que cor, mano? Que letra que é Rosa? Café? Café? Fala aí pra mim, que letra Ah, vai testando? Beleza E é amarelo Que eu sei Y U I Vamos lá Vamos tentar achar o Rosa O A é verde Que eu sei Rosa Achei Boa, café Bigatinho Rosa é D Deixa eu ver o que vocês estão falando Quatro é vermelho Aê Boa, cafézinho Vamos lá Tá ficando de noite? Tá de noite já, galera Deixa eu... Eu vou aproveitar que eu já tô aqui em cima Pra quem não conhece meu mapa ainda Eu vou mostrar pra vocês aqui Tem uma playlist do canal aí no... Tem uma playlist aí dessa série aí no canal, galera Pra quem não conhece, é só entrar aí pra ver Ó, não vou mostrar aquele spoiler de novo ali Que eu tô construindo um... Um celeiro Vai ser o episódio de amanhã, galera Não esqueça, ó Essa é a nossa casinha Eu tô decorando nosso mapinha surval, galera 100% surval, viu? Essa casinha aqui... Ó, o esqueleto Vou testar meu arco pra vocês Vou te mostrar O esqueleto tá na sombra ali De boa Ixi, tá nesse modo aqui que eu odeio Deixa eu voltar pro modo clássico, galera Que o modo clássico é muito mais legal Cadê o modo... É no vídeo, pera aí Nossa, bugou tudo Cadê o vídeo aqui? Vamos voltar pro modo clássico Que é bem melhor pra jogar, galera Sério Sério Testa aí com vocês O modo clássico é muito melhor Olha a diferença, mano Ó Vamos lá Vamos ver se eu tô Legolas da vida Vamos tentar dar headshot Ô, louco Só uma só Vocês viram? Cara, é muito bom, mano Vamos lá ver nosso bigatinho Se ele tá lá ainda No nosso barquitio Aí, bigatinho Que lindo nome, galera Seja bem-vindo à nossa live, mano Quem que entrou aí agora? Clássico é bem melhor Também concordo, café Seja bem-vindo aí na nossa live Quem entrou A gente tá indo lá Renomear o bigatinho Que é o nosso silverfish Que eu consegui agora aqui Nessa mineração Super tops Bora lá Vamos renomear o bigatinho, galera Lindo demais Vamos tentar, né? Porque ele vai me dar dano pra caramba, velho Vai me dar aqui no kickback Ainda bem Ah, mano Cadê essa bosta de bigatinho? Ah, tá de sacanagem com a minha cara Opa Rivalscraft Seja bem-vindo à nossa live, mano A gente tá aqui numa mineração insana de Eita, pega Caí aqui na casinha do bigatinho, galera Mineração 50 por 50 Eu achei um silverfish aqui Eu ia dar o nome dele de bigatinho Mas ele desapareceu de novo Não Infelizmente Meu bigatinho lindo, maravilhoso Ele sumiu Hippie bigatinho Deixa eu ver se ele tá aqui nessa pedra Não tá aqui Não Não Será que ele tá aqui? Não tá aqui Tentar achar o bigatinho, galera Ah, galera Quer saber? Tinha o bigatinho pra lá Vamos continuar minerando Que talvez a gente consiga achar outro bigatinho, né? Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá achando outro bigatinho, galera Nossa, galera Nossa bigatinho morreu Peraí que eu vou tentar achar ele, galera Mas ele some, velho Ele fica entrando nessas pedras Só se eu fazer um chão de madeira Colocar o barco em cima Porque aí não vai ter onde ele ir Vamos tentar Vai Vamos tentar fazer isso Nossa Tomara que dê certo, mano Será que vai dar certo? Não sei Vamos tentar Vamos lá Chão de madeira Colocar o barco em cima Esse chãozinho E vamos tentar achar outro bigatinho Quero ver ele entrar na pedra agora Vamos ver o que vocês estão falando aí Né? O melhor bigatinho é o que gosta de uma pedra, mano Deixa eu ver o que o café falou Casulo de madeira Um buraco Nossa, verdade, café Boa ideia Deixa eu cavar aqui, mano Fazer um casulo 3x3 Pra ele De madeira Eu quero ver que ele saia agora Esse bigatinho filho da mãe Quero ver, malandro Esse bigatinho fugir de mim Mas será que ele vai atravessar? Mano, eu não sei Vamos ver se ele vai atravessar, café Vamos lá Vou fazer aqui, ó Até as bordas, véi Porque ele pode fugir pela borda, né Porque ele é rato Na verdade ele é um bigato de De prata Bigatinho Vamos lá Eita, pega Achei lava aqui, ó Ah não, não é lava não É só uma caverna, galera Deixa eu fazer aqui Deixa eu tampar Deixa eu fazer bastante madeira Na verdade minha madeira tá acabando Eu não sei se vai dar certo Vamos lá, vamos lá É, vamos ver se ele vai atravessar, café Eu acho que não, mano Também acho que não Concordo contigo Ó Ó, casulinho de madeira, né Então deixa eu pegar as madeirinhas Ó Vamos fazer até as bordas, hein Beleza Eu acho que vou fazer um 2x2 só, mano Não sei se minha madeira vai ser o suficiente Acho que vai ficar muito grande também, né Porque, ó Tem que fazer tudo, mano Tudo Tudo de pedra Tem que ser 100% pedra Não pode nem os cantinhos Que eu acho que eles pulam o canto, mano Vamos lá Deixa eu continuar aqui Beleza E aqui também Eu vou ter que tirar essa parte Fazer tudo de madeira, véi Tudo Que susto Achei que eu tinha ouvido Nossa, já deu um bug ali Pra ver tudo a lava Mano, eu acho que minha madeira não vai dar Vou ter que lá em cima buscar mais madeira, tio Vou ter que usar essa madeira aqui mesmo Danada Depois eu mudo outro dia, outra hora Peraí, vou tossir Opi Não, câmera não, meu querido Toda hora eu confundo essa câmera, mano Dividi o controle, vocês acham melhor? É que eu acostumei com esse daqui, gente Eu não sei se eu sou Acostumei tanto com esse Que eu Assim, se vocês quiserem eu mudo pra vocês assistirem Fica melhor pra assistir, não fica? O que vocês acham que fica melhor pra assistir? Mas assim, pra eu jogar Eu prefiro esse aqui Quer que eu mudo pra vocês assistirem melhor? Eu acho que fica melhor, não fica? O que vocês acham? Comenta aí pra eu ver Vamos ver Enquanto isso eu vou fazendo aqui o buraco do bigatinho Pra vocês comentarem É que eu acostumei tanto com esse aqui, mano Que dividir o controle pra mim é ruim, eu acho Deixa eu botar mais o tochinho aqui Peraí, deixa eu ver o que vocês comentaram Precisa não? Beleza É que eu acostumei, entendeu? Aí Eu acostumei tanto que agora eu só jogo assim Pra mim Eu prefiro assim também Pra jogar Agora Quando eu vou fazer início de vídeo Por exemplo Bem-vindo a nossa live aí Quem chegou A gente tá tentando achar o bigatinho Que é um silverfish Pra gente Eu tô construindo um casulo aqui pra ele Muito louco Pra gente ter um silverfish de estimação, mano Fiz um negócio de madeira Pra ele não fugir E agora eu vou tentar procurar ele aqui, ó Que ele se escondeu por aqui Vamos lá Tentar achar o silverfishzinho maroto Aí, achei, achei, galera Preparados, preparados Vamos lá, achei, achei Bigatinho tá aqui Bora, 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 bora Vem, bigatinho Lindo, maravilhoso Morreu? Ô, louco Como assim? Aqui tem outro, aqui tem outro Aqui tem outro, galera Vamos ver se esse não morre Três, dois, um Aí Vem, vem, vem Boa Nossa, desculpa o barulho da moto, galera Vem, bigatinho, 2.0 Vamos ver se você vai fugir agora, mano Aê, caiu, otário Nossa, vamos ver, galera Vou tentar renomear ele Por favor, dê certo o jogo Por favor Aí, não, não bate, não Só tenta renomear, só Pula, filho da mãe Peraí, deixa eu pegar a escada Cadê a escada? Tá comigo? Tá comigo, eu acho A escada Deixa eu ver, o bigatinho tá aqui ainda Tá Deixa eu pegar a escada, galera Coloca ela ali Pra eu descer pra renomear Por favor, não fuja 3, 2, 1 Ai, para de me bater Deixa eu te renomear Aí Bigatinho Lindo, sai Ele me prendeu Não, aê Boa, galera Vou deixar aquilo ali Agora o nosso bigatinho Eu espero que ele não fuja, mano De verdade Fica aí, meu filho Pra sempre Agora a gente tem o bigatinho, galera Quero ver ele escapar agora, café Mano, quer ver? Vou só testar, mano Ah, eu tô com medo, velho Eu vou tirar o name tag que eu tinha Vamos ver Eu acho que ele não vai desespawnar Por causa que ele tá com o name tag, né, mano Vamos ver Se ele fosse escapar Já era pra ter escapado 3, 2, 1 Ah, moleque Tá aqui, bigatinho Não vai conseguir sair, otário Nem nos cantos, mano Ah, galera Agora a gente pode continuar Nossa mineração aqui Que a gente já tem nosso bigatinho Lindo, maravilhoso Vamos continuar, mano Isso é doido Não escapou, café, mano Opa, não é essa picareta que eu quero Tem que ser chuk touch Toque de cera, mano Agora a gente tem um bigatinho De estimação Lindo demais Deixa eu fechar ali, né Vai que ele pula Vai saber, mano Não sei se ele pula GG, bro Bigatinho tá aí ainda? Ah, bobão Vai ficar aí preso pra sempre Bigatinho Que da hora Conseguimos o superfície Finalmente, mano Finalmente Tô feliz Tô feliz, galera Obrigado a todo mundo Que acreditou em mim Quero agradecer a minha mãe Por ter Deus primeiramente, né Por ter achado que eu ia conseguir Esse bigatinho Todo mundo que não me abandonou Aí na live Conseguiu Agora a gente tem um bigatinho, galera Muito lindo, mano Vamos ver até que episódio A gente vai conseguir ficar Com esse bigatinho aqui, velho Tomara que ele não desenspawn Eu acho que ele não vai desenspawnar, mano Eu acho que ele vai ficar com a gente Aí por um bom tempo Esse bigatinho Obrigado a todo mundo Que tá assistindo até aqui, galera Se você não deixou seu like ainda Deixa seu like aí Se inscreva no canal Se você não for inscrito, mano Pra não perder nenhuma live nossa Eita, tá travando tudo Aí E nenhum vídeo, galera Amanhã sai vídeo novo, hein Prometo pra vocês, hein Vai sair vídeo novo amanhã, mano O horário eu ainda não sei Geralmente na hora do almoço, galera O horário que eu comecei a live, assim Nossa, travando demais, galera Deixa eu ver quanto tá por cento Meu celular Tá 41 Vou tirar Carregador de véio aqui Deixa eu ver o carregador Boa Agora vai ficar melhor por jogar também Opa, travou Pera, vamos deixar destravar Travou demais Nossa, destrava, mano Pelo amor de Deus Travou Nossa, que travada, hein, galera Cê é louco, tio Vamos continuar cavando aqui Eita, pega Tudo travado, galera Vamos ver Vamos ver Vamos ver o que vocês tão comentando Travou Tô ligado que travou, mano Fazer série hardcore Mas tem como fazer hardcore Já no Bedrock Café Tem, mano Eu não sei Fala aí se tem Eu não sei se tem como fazer série hardcore Ainda no Bedrock Eu acho que não, mano Se tiver Eu acho que vou fazer uma também, tio Não, não tem, né Só na 1.16, né Que vai lançar agora Aí vai ter como, né Vamos ver Muito top, sim Muito top Série hardcore, mano Na 1.16 vai ter como, não vai? Vamos ver Não Ué 70 comentário Mesmo comentário Eu não tô entendendo mais Continua a nossa escavação, galera Ó Aqui tem outro bigatinho, galera Só que eu vou deixar esse aqui Vou quebrar ele assim Pra ele não spawnar, mano Porque eu não quero que comece a sair 10 mil bigatinho E vai atrapalhar o meu lá, mano Entendeu? Acho que na 1.16 não Também não Quando será que vai lançar hardcore Pra Bedrock, mano Nossa, galera Tô passando caminhão aqui na minha rua Desculpa mesmo aí, gente Eu vou tirar Caminhão do lixo, mano Eu vou desligar o microfone Pra não ficar um áudio ruim, beleza Daqui a pouco eu volto Quando ele parar Olha o barulho do caminhão, galera Ó, só ouve, ó Tá ouvindo o negócio É, já sei o que que é Esse caminhão que tá passando aqui Ele tá jogando água na rua Porque aqui em casa Aqui perto de casa Tá construindo um monte de coisa Que tão mexendo numa obra Aqui na avenida Aí tá cheio de terra Pra caramba, mano Cheio de terra Aí eles tão jogando água na rua, né Pra tirar a terra Entendeu? Aí já deu uma parada Assim no somzinho dele Acho que agora Dá pra vocês ouvir melhor, né Continuar nossa escavação aqui Que vai demorar Pelo visto, hein, galera Vai demorar um pouquinho Nossa escavação Deixa eu dar uma tossida de leves Boa Já voltei Às vezes do nada Minha garganta começa É que eu tô falando muito Deixa eu pegar um copo d'água, galera Peraí, já volto Galera, eu vou pegar uma aguinha Aqui de leves Rapidão Porque a Mariana tá coçando Tanto que eu falei já Deu uma aguinha aqui Beleza Rapidinho Peraí Cinco minutos Tanto que eu tô falando Tanto que eu tô falando Tempo Tanto que eu tô falando Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto